Olá a todos, seja muito bem-vindo ao nosso canal João Carlos News. A situação em Santa Catarina vai de mal a pior devido às fortes chuvas que vêm causando estragos. De acordo com a previsão do tempo, a situação deve continuar. Há meses que essa situação em Santa Catarina vem piorando devido às fortes tempestades. Eu vou deixar vocês com as imagens do vídeo, peço que você assiste por completo, deixe o like no vídeo. Se você puder ser membro aqui do canal para poder ajudar o canal, a gente vai estar trabalhando para trazer conteúdos exclusivos também para todos vocês, tá bom? Ficamos por aqui, um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.